Pessoal, hoje não é um vídeo jogando nem nada, hoje eu vou tá explicando o que que tá acontecendo no canal. Esses últimos tempos desde o final do ano passado não tem vídeos também porque eu tô mais assim prestando atenção mais jogando do que gravando vídeo. Então, pode ter até dias que eu não gravo vídeo, tipo um dia eu não gravo vídeo e no outro eu gravo, alguma coisa assim. Mas pessoal, também não é só que eu fico focado em jogar sem gravar vídeo, é que eu tô preparando gente, fazendo um negócio ali em Dragon Ball Z para nós. Aqui ó, que eu sou o Curirinho aqui e aqui eu sou o Maneco Zeidinho. Qualquer dia desses eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês aqui todas as transformações do Maneco Zeidinho. Aí então nesse tempo eu tô treinando ele. E me desculpe mesmo pessoal, me desculpe mesmo. É que é complicado pessoal, eu só fico focado assim no jogo, sabe? Só fico focado no jogo, também converso com meus amigos pelo Discord, como converso com... A maioria das vezes eu só converso com esses caras aqui. Meu Deus do céu. Eu só falo que esses aqui são meus novos amigos aqui, mas também a maioria das vezes eu falo. Deixa eu dar um oi pro Dan. Oi Dan. Oi Dan. É, também... Assim pessoal, me desculpe mesmo galera, por eu só ficar focado no jogo. É que também tá com muito calor gente, aí... Esse fone aqui, mesmo, ele quando tá com calor, não dá pra me gravar vídeo porque meus ouvidos ficam suando com ele. Igual agora. Meu pescoço tá suando aqui atrás, calma aí. Pronto, melhorou. E também pessoal, me desculpe mesmo né pessoal, porque... É que eu sempre fico focado assim, toda vez assim eu tô começando a ficar mais focado em jogar. Aqui tá o calor da bexiga. Deve tá aí onde é que vocês moram também, mas... Também pessoal, obrigado por 24 inscritos. Obrigado Dan. Você falou pra mim olhar meus subs, foi você que se inscreveu. Obrigada. Agradeço também ao Inê que foi meu primeiro inscrito. Agradeço a todo mundo que se inscreveu no meu canal, no caso. E... Também pessoal, daqui a alguns dias eu já vou gravar o vídeo do Final Stand que eu comento pra vocês. É que... Assim... Tô ficando muito sem vontade de gravar vídeo, pessoal. É porque na maioria das vezes quando eu tô gravando vídeo, alguém passa aqui no fundo do vídeo aqui da webcam. Ou as vezes passa aqui minha mãe, meu pai, não sei. E... Eu me atrapalho com isso, né, mas... É sério, pessoal. Me desculpe mesmo, mas... Vou colocar o fundo. Obrigado mesmo, pessoal, por ter colocado isso. E meu Deus do céu, eu fiquei olhando só pra essa telinha aqui. Não é que eu tô olhando pra me ver se eu tô bonita, é que eu me confundo mesmo, então... Me desculpe, pessoal, mas... É triste demais, pessoal. Eu só fico focado no jogo, mas... Obrigado, né, pessoal? É... Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e deixa um like. Agradeço a quem fizer isso. Obrigado por assistir.